três dicas para você ter controle do foco da sua foto. Então, quem fala, estou com a foto fosca, estou com a foto embaçada, estou com a foto, não tem definição. Então, assim, são dois pontos diferentes. Uma coisa é uma imagem de tamanho grande, outra coisa é uma imagem de qualidade boa. Então, se você tem a foto do tamanho mínimo que precisa, que é o 1080, o tamanho você já tem. A qualidade, a gente vai fazer o possível para melhorar ela. Daí eu vou contar alguns macetes que você vai ter que fazer, começando pelos macetes de distração. Cara, é sério. Tem uma parada aqui que eu quero saber honesto agora de vocês. Eu sempre cobro isso e vacilo. Alguma vez, quando você vai tirar a foto de alguma comida, você está na correria na cozinha, você fala, que legal, vou tirar foto. Você lembra de limpar a lente do seu celular, de dar aquela famosa baforada, e dar aquela limpada na lente. Alguma vez você faz isso? Eu confesso que eu sempre encho o saco de vocês, falo, precisa limpar a lente, precisa limpar a lente, e eu esqueço direto. Várias vezes eu lembro, confesso, vou lá, limpo, mas várias vezes eu continuo esquecendo. E isso é um dos principais motivos de uma foto estar embaçada, fosca, com uma qualidade ruim, ou pegar algum reflexo indesejado. Quem nunca lembra, começa a pegar sempre o hábito de dar essa limpada na camiseta, porque é sério, isso compromete muito. Principalmente a gente que tira foto de comida. Porque a gente está toda hora mexendo em algum ingrediente, a gente às vezes está na correria, põe o celular no bolso, às vezes está com a mão suja, você não tem como limpar, então você pega, às vezes, o celular meio com a mão suja. Você pega o meu, olha o que está zoado da capinha. Você imagina a lente se eu não limpar. Então, o celular tende a ficar engordurado, às vezes o filho pega, então as coisas ficam meio zoadas. Então, você precisa lembrar de limpar, isso é um erro de distração fácil de corrigir, que já vai melhorar o resultado. Segunda coisa, eu sei que muita gente sabe, mas ao mesmo tempo eu sei que muita gente não sabe. E tem muita gente que às vezes não faz. Quer dar aquele leve toque na tela? Sabe quando você tem lá o elemento principal da sua foto, que ele está no meio, e aí você consegue dar um toque na tela? Esse toque na tela vai ajustar as coisas, então ele vai na hora... Deixa eu fechar aqui. Na hora ele vai ajustar o foco para o elemento principal que você tocou na tela e vai ajustar a luz, a exposição da luz. E isso vai fazer o ajuste automático do seu celular. Porém, se você segurar o dedo na tela, se você encostar o dedo na sua tela, e se você segurar ele por dois segundos, três segundos, vai aparecer uma mensagem falando que está bloqueado a exposição e a luz. Aparece tipo AE e AF. A sigla, você não precisa saber o que significa. Significa que a exposição, que é a quantidade de luz e o foco está segurado. Então, se você mexer o celular, passar a mão na frente assim, ele não vai ficar reajustando. Então, a partir do momento que você define o foco, está definido, não vai mudar. No iPhone, você segura o dedo na tela, ele já bloqueia automático. No Samsung, você segura o dedo na tela, vai aparecer um cadeadinho, você arrasta para o lado, ele vai travar. E qualquer outro tipo de Android, pode ser diferente, mas é segurando o dedo na tela, e aí vai aparecer que ou travou, ou o cadeadinho para você travar. Então, qualquer um dos aparelhos, vai acontecer isso. O meu não aparece isso. Segura o dedo na tela, alguma coisa vai acontecer, ele vai uma hora dar essa fixada. Fica tranquilo. Se não, é só você tocar antes de tirar a foto. Tocou, deu um toque, aí sim você vai lá e tira a sua foto. É simples. Você só precisa lembrar de tocar. Por que eu falo isso? Às vezes você tem, por exemplo, eu vou mostrar com exemplos visuais aqui de uma foto que eu postei recentemente no Instagram para vocês. Na verdade, eu fiz um tutorial. Tem muita gente que está vacilando e não assistindo os tutoriais que eu tenho feito. Vamos pegar essa daqui do bolo caseiro. Então, se você pega essa foto do bolo caseiro, você repara que eu tenho pontos com desfoque na foto, está vendo? Aqui os elementos que eu peguei para montar o meu cenário, mas repara que aqui está sem foco, aqui está sem foco, e aqui está com... Antes de tirar a foto, eu encostei o meu dedo nessa parte do bolo, que é o que eu queria ressaltar as texturas do bolo. Então, eu toquei com o dedo na tela. E aí, aqui ficou com foco, e aqui sem foco. Se eu tivesse encostado o dedo na tela aqui, o meu bolo provavelmente já está com o foco igual do pote, inverter esse foco. Então, você sempre tem que lembrar de colocar o foco aonde você quer. Essa dedada na tela é muito importante. Você não pode esquecer de fazer esse processo. Senão, você vai também jogar tudo por água abaixo e com um simples toque você resolveria todo o problema. Então, já coloca no lembrete de vocês essa questão de tocar a tela. Outra coisa, acho que uma das coisas mais frequentes é Beto, como eu desfoco o fundo? Beto, como eu desfoco um elemento da foto? Beto, que aplicativo você usou para desfocar o fundo? Cara, essa pergunta é muito comum. Eu sei que tem muita gente que quer saber desfocar a foto, mas fica achando que isso é feito por aplicativo. Mas não. Meu celular não desfoca tanto. Não desfoca porque você ainda não aprendeu o macetezinho certo de fazer. Porque qualquer celular desfoca. O que vai mudar é a forma que você vai montar o seu cenário. Eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Deixa eu mostrar de novo. Vamos abrir o Instagram. Então, por exemplo, eu estou com o meu bolo aqui. Estou com a foto do bolo. Vamos lá. Vamos mudar agora para outra. Vai pegar essa. Essa foto do bolo. Se você olhar, eu tenho o bolo com bastante detalhe, bastante nitidez, ressaltando todas as questões de textura, a casquinha do bolo, o açúcar pulverizado por cima, a textura fofinha do meio. Então, eu tenho essas questões do meu bolo. E lá no fundo está desfocado. Só que se você olhar a foto por aqui, você fala, ah, legal, ele colocou o prato e colocou o bolo do lado. E aí o bolo ficou desfocado. Olha que legal. Mas não é assim. Na hora de montar essa cena, eu coloco os ingredientes longes um do outro. Então, aqui está o bolo. O pedaço estava mais para frente ainda. Eu deixo uma distância. E essa distância, existe uma distância padrão? Não, não existe uma distância padrão. Eu já vou dar a notícia para vocês. O que muda? Se eu tenho uma câmera, o que muda da câmera desse celular para a câmera desse celular? É a abertura da lente. A abertura da lente, quanto menor ela for, na verdade, menor o número, maior a abertura, mais facilidade de desfoque tem. O que é isso? Se eu pegar esse celular e colocar um elemento principal aqui e o outro 60 centímetros de distância, ele vai começar a desfocar. Aqui vai estar desfocado. Se eu pegar o meu celular mais básico, que não tem uma abertura tão grande, ele não vai desfocar? Ele vai. Só que a distância dos elementos tem que ser maior. Porque ele não tem tanta abertura na lente. É mais limitado. Mas essa limitação, eu corrijo com a maneira que eu vou compor a cena. Então, eu vou dar a distância de 90 centímetros entre os elementos e eu vou conseguir desfocar a minha foto. É simples assim. É simples assim. Tem muita gente que fica viajando em aplicativo e quando você coloca o desfoque no aplicativo, aquilo fica bizarro, porque é de mentira. É um desfoque digital. Você consegue ver a marca do desfoque. Às vezes, você tem um copo, você vê que desfocou a borda do copo. Por quê? Porque aquilo é automático. Aquilo lá não é natural. Na fotografia, a gente chama isso de buquê. É um nome um pouco mais refinado. Chamam de buquê.